Música Nesta que é a segunda edição do prêmio Inesita Barroso, foram dez os agraciados. De Bauru, o deputado Marcos Martins, do PT, autor do projeto de resolução que criou o prêmio Inesita Barroso, trouxe o coral sertanejo do Clube da Viola. Eu acho que nós não podemos deixar a música sertaneja raiz morrer. Embora eu tenha, seja aqui da capital, tenha ido pra lá e conhecido o violeiro e me casado com ele, porque nisso eu assumi. E o Tião Camargo, ex-presidente, eu sou presidente recém-eleita, eu falei, não, não podemos parar, eu vou assumir essa. E o grupo é muito bom, é homogêneo, é um grupo muito unido, que gosta do que faz, perseverantes também. Então vale a pena. Apesar de todas as dificuldades, por isso a gente valoriza mais ainda, foram tantos obstáculos, precisamos realizar mais uma homenagem à Inesita Barroso e à sua prática, à sua música, à sua cultura, à nossa cultura e de tantos que aqui foram homenageados, foram dez. Infelizmente, ainda há poucos, tem muito mais que merece ser lembrado. Quem sabe no próximo ano consigamos prestar homenagens daqueles que defendem a cultura raiz, a cultura caipira no nosso estado de São Paulo. O meu sertão, não posso esquecer, como é linda marocada, que no dia crescer, contra o povo brasileiro, o sertão é natural, que me conta na dureza, pra janeiro todo o mar.